Dia Cefi Revolution e o canal das aparelhagens Uma história de sucesso no Pará A paz romântica Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou em busca dos meus sonhos, eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou em busca dos meus sonhos, eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Deixa o like aí, família Se você está no canal das aparelhagens Marília Mendonça e Xamã Mais uma da nossa eterna rainha Pra tocar em todos os cabaré do Brasil Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que você me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha mão na lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija Minha boca Minha menina Me ensina Seu vida louca Teu olho piscina Me afogue Faz boca a boca Renova Me arruma Vem de garfo Que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano No mar de desculpa Esse meu jeito Sou verano Mas hoje é por você Que eu canto É por você Que eu canto Sei que cê me quer tão bem Maria Leoa gostosa Posso te ligar meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão linda Tão louca Minha grande amiga Depois de você As outras são outras Cê tá fundido Vamos fazer amor Cantar Sertanejo antigo Beijo na boca Amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Sete exclusivo Com a marca do Jeans F. Revolucion Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da Seresca Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento É investimento Uma hora de serviço Que você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de prazer Basta uma hora de serviço É sim, seu amado Rapariga sim Pro quê? Porque ela faz Atividades sexuais remuneradas Quer dizer o que isso aí? É a kenga Rapato respeita Amor é alheia, rapaz O kengo é tu Rapariga, isso é vergonha Tu não vale nada Puto Seu amado Onde se ganha o pão Não se come a carne Canal das Aparelhagens Uma história de sucesso no Pará Mais uma pra relembrar Machuca a trem Passa por cima Isso é Naldinho Tô sofrendo, parceiro Eu já nem lembro mais Qual foi a última vez Que me tocou Nem ri daqueles comentários Bobos que eu digo E sempre gostou Sai sem me avisar Chega de manhã Eu parecendo a última pessoa Que queria ver Vejo em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada Implorando pra atrair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, meu amor Deixa eu ir embora Quer saber Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração tá ali na sala E o coração dando porrada E o coração dando porrada E implorando pra atrair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, meu amor Oh, meu amor Deixa eu ir embora Te ver Meu anjo azul Agora sei Que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul Te coloquei Nos meus sonhos Te carrego Seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar demais E ter você aqui comigo Meu anjo azul Onde está? Hoje eu lembrei Pensei e gostei De tudo entre nós És o meu sol Meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando Meio sol Foi tudo que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei Que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul Te coloquei Nos meus sonhos Te carrego Seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar demais E ter você aqui comigo Meu anjo azul Onde está? Parece um sonho A gente fica juntos Andar a pé na chuva Sem medo de amar E lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar E vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá No porta-retrato No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difícil de esquecer Oh, 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 oh Te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Que eu volto pra você Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Não dá Ficar sem você Não dá O tempo passa E a gente Ver as coisas De um jeito diferente É impossível Que a magia Seja mesmo Eternamente Quero te amar Pra sempre Ser de novo Adolescente Fazer planos Pra nós dois Quero morrer De ciúmes Me sentir Apaixonado Abiscando Guardanacos Caprichando Nas palavras Pra dizer Que eu te amo E os momentos Vão passando Uma cinza De um cigarro As lembranças Ficam presas A mão Durante O retrato O tempo Passa E a gente Ver as coisas De um jeito Diferente É impossível Que a magia Seja mesmo Eternamente Quero te amar Pra sempre Ser de novo Adolescente Fazer planos Pra nós dois Quero morrer De ciúmes Me sentir Apaixonado Abiscando Guardanacos Caprichando Nas palavras Pra dizer Que eu te amo E os momentos Vão passando Como a cinza De um cigarro As lembranças Ficam presas Na moldura De um retrato Sete riscos E o que eu te amo E o que eu te amo Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão Nos separa É a loucura Do momento Em nossa cara Fora desse céu Cisento Eu vejo Mais uma noite Estrelada Eu andava Entristecido E te amava Agora que eu não tenho A solidão Vai embora A janela em que eu sorria Você chora Fora desse fim Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada Eu andava Entristecido E te amava Agora que eu não tenho medo A solidão A solidão A solidão vai embora Espedaço Espedaçando Espedaçando a memória Procurando meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada Eu andava Entristecido E te amava Canal Oficial Das aparelhagens Conectado Com o sucessor É o meu Falando de amor Eu te encontro Em meu caminho Uma noite De luar Acendendo O sol Da noite E eu querendo Te amar Pela luz Da madrugada Sinto a falta De você A saudade A dor Que marca Eu preciso De você Ai amor Meu amor Tô te querendo A tua vida Eu quero o tempo Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai amor Meu amor Tô te querendo A tua vida Eu quero o tempo Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero mais É o meu Falando de amor Eu te encontro Em meu caminho Uma noite De luar Acendendo O sol Da noite E eu querendo Eu te amar Pela luz Da madrugada Sinto a falta De você A saudade A dor Que marca Eu preciso De você Ai amor Meu amor Tô te querendo A tua vida Eu quero o tempo Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai amor Meu amor Tô te querendo A tua vida Eu quero o tempo Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Um abraço todo especial Para todos os pião Do Brasil Pensa num bicho Que gosta de moagem É pião Falo isso que eu já fui Ainda hoje eu sou Eu sou assim Eu nunca soube Recitar poesias Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho Ouro e nem prata Mas o meu maior Tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É o teu nome Que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É o teu nome Que eu chamo Baby eu te amo Te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Quero aqui deixar Meu abraço Todo especial Para o meu querido Estado do Tocantins Tenha das águas Da natureza Te amo Tocantins Palavras Palavras valem menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É o teu nome Que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É o teu nome Que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Um abraço A todos os jogadores De sinuca, barai E dominó Do Brasil É você Que faz a minha mente Perder Se você me deixar Eu vou morrer Você ativa Que seja o que precisa Pra viver Você honesto Você que não faz O meu crescer Eu tô obcecado Eu só penso em você O canal Desaparelhado Escrita no ar Tocando só as balas Pra gente se amar Ou é Seu corpo mexe comigo Ou é Você é tudo o que precisa Ou é O que você vai tocar Só pra gente se amar Só pra gente se amar Ah Ele vai tocar Ele vai tocar Pra ele e ela se amar Ah Ele vai tocar Pra ele e ela se amar No quarto eu Me tranco pensando em ti Mais uma noite Eu não vou dormir Gritos eu Dorme Mas não vai me ouvir Porque não está Não vai me ouvir Eu não vou dormir Não vai me ouvir Eu não vou dormir Não vai me ouvir Eu não vou dormir No quarto eu É Eu não me armen Eu não sei o que eu Eu não vou dormir Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Nós convimos em chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Quero ouvir, escrever e lembrar de você, qual é o relógio romântico Eu vou ver, então seja se focando, mas um momento Pra nós das aparelhas de lá, com os caras da manhã Em toda cidade, ele tem moral, todo o set que eu lança Não precisa pensar no top, no top o dia, ele tá falado Aonde a gente invade, ele tá em todo lado Diz-se revolante, o moleque é bravo, canal das aparelhagens Tá estourado, diz-se revolante, o moleque é bravo, canal das aparelhagens Tá estourado Amém.